O BPATI prendeu um homem por estar de posse de uma arma de fogo de forma irregular em Itapuranga da Ajuda. O BPATI recebeu uma denúncia anônima sobre tráfico de drogas e seguiu para o endereço informado pela denúncia anônima, lembrando que o sigilo é garantido. Ao chegar no local, os policiais notaram que o homem entrou rapidamente em sua residência. Na calçada estava uma moto estacionada que foi consultada pelos policiais. Neste momento, a mulher se apresentou como proprietária da moto e logo em seguida, o seu marido também se aproximou. Ao ser questionado sobre o possível tráfico de drogas no local, o suspeito confessou que o único ilícito em sua casa seria a posse de um revólver calibre .38 com seis munições. Esse revólver aí que aparece para você na tela do Balanço Geral. Durante revista autorizada, foi encontrada uma caixa com mais de 17 munições e algo impressionante, uma quantia de R$ 4.950,00 em dinheiro. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Plantonista de Estância, região sul de Sergipe, BPATI, realizando seu trabalho. Obrigado. Obrigado. Obrigado.